Futebol feminino, Ferroviária e Corinthians se enfrentaram ontem em Araraquara pelo Campeonato Paulista. O estádio da Arena da Fonte Luminosa em Araraquara foi palco da primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista Feminino entre Corinthians e Ferroviária. A Ferroviária teve a chance de abrir o placar. Aline Milene recebeu dentro da área, de frente para o gol, mas chutou em cima da goleira Tainá. No segundo tempo, Corinthians acordou para o jogo e se encontrou em campo. Logo nos primeiros minutos, em uma cobrança de falta, Pardal chutou, mas a bola bateu na barreira. No rebote, Pardal aproveitou o lance e chutou novamente no canto e abriu o placar. Aos 16 minutos, Milene arrancou em velocidade pela esquerda e perto da linha de fundo chutou sem ângulo e marcou o segundo gol do Corinthians. O time alvinegro chegou ao terceiro gol com Juliette, que fez um cruzamento na área para Mayara, que pegou de primeira. Aos 44 minutos, Luana se atrapalhou com a bola. Vitória Albuquerque aproveitou a falha e tocou na saída de Luciana, marcando o quarto gol da equipe corintiana. E quem levou a melhor na primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista Feminino e um jogo disputado aqui na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, foi o Corinthians. A equipe marcou os quatro gols da partida no segundo tempo. Agora, o Corinthians acumula 17 vitórias. Conseguimos fazer um placar muito bom para a volta de lá, mas agora é esquecer essa semi e concentrar para domingo que é a final, que vai ser um jogo muito difícil aqui de novo. É um jogo muito intenso, um jogo de muita entrega e de repente foi isso que aconteceu aí na sequência do segundo tempo. A minha preocupação em relação à minha equipe, o que realmente eu posso tentar melhorar. E a gente sabe que tem que melhorar. A gente não foi tão eficiente nas oportunidades que criamos de fazer os gols para poder dar uma aliviada no jogo para nós. E quando elas tiveram a oportunidade delas, elas foram felizes e fizeram os gols que tinham que fazer. Murilo Molinari, de Araraquara, para o Jornal da Clube.